Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho rápido, básico, pra eu mostrar pra vocês aqui, ó, uma coisinha bem básica. O pessoal fala pra mim assim, Cleitão, aconteceu um problema aqui no meu canarinho, Cleitão. Eu vou mostrar pra vocês direitinho o que aconteceu com aqueles filhotes ali, ó. Até pra deixar vocês mais tranquilos quando acontece esse tipo de problema. Também já te vou aproveitar pra mostrar pra vocês ali, ó, os canarinhos vermelhos mosaicos. Filhotes, como é que estão? Olha lá. Olha a cor deles aí, ó. Cleitão, isso aí é vermelho mosaico? É, galera, já vou explicar pra vocês direitinho. Uma duvidazinha simples também, mas que vira e mexe e surge. Inclusive, já tem surgido também na nossa live, beleza? Então, vamos falar a respeito disso aí rapidinho. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu já pedi pra você, ó, não tá inscrito no canal não? Se inscreve aí, poxa vida, dá essa moral pra gente. Não esquece de deixar o sininho de notificação também ativado, pra não perder as novidades que a gente tem postado aqui no canal pra vocês. Likezinho maroto que ajuda a gente pra caramba. E também deixa aí embaixo aí, ó, nos comentários, o que você achou. Tá curtindo o vídeo, não tá curtindo? Quer alguma dica diferente? Tem alguma sugestão de vídeo? Deixa aí embaixo nos comentários, beleza? E, galera, também, ó, já tem o nosso outro canal. Quando tiver alguma coisa no dia a diazinho, a gente vai mostrar pra vocês lá no canal do Cleitão. O link tá aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Junto com o link da nossa lojinha, pra quem quiser comprar, adquirir algum produto nosso aí. O link tá aí na descrição do vídeo. No topo dos comentários aí, vocês podem ajudar a gente por lá também. Beleza, galera? Bom, o que que acontece, galera? Ó, ontem na live, me mandaram mensagem falando assim, Cleitão, olha só. Opa, só, tá. Ô, meu, deixa de atrapalhar a gente aí, cara. Pois bem, galera, o que que acontece? Ó, ontem me mandaram uma mensagem lá no WhatsApp. Esse passou a pôr de ele tá virado nos 70, galera. Porque acasalaram uma canarinha, um canarinho macho vermelho mosaico com uma femezinha branca recessiva. E aí, a moça me mandou, peça até perdão, porque eu não lembro o seu nome, tá? Mas ela mandou mensagem e falou, Cleitão, mas nasceram todos cenourinhas. É normal que isso aconteça? Então, olha só aqui, galera, o que que acontece, ó. Esses três filhotões aqui, ó, são filhotes de vermelho mosaico. A mãe ali, ó, e o pai. Olha a coisa linda aí, ó. E a gente usou de amaseca a nossa barraqueira. E ó a cor que nascem os filhotes. Por quê, galera? Porque depois que eles fizerem a muda de ninho, eles vão ficar da cor do pai deles ali, ó. As penas mudam e ele vai ficar mascarado, tudo certinho. Então, filhote de vermelho mosaico, se você tá dando pigmento desde antes dele, de você separar, desde a femezinha no ninho e tal, ele vai ficar dessa cor. É uma dúvida que bastante gente me manda mensagem. Cleitão, eu tô tirando filhotes de vermelho mosaico, mas estão nascendo tudo cenoura, tá nascendo tudo laranja. É normal. Beleza, galera? Olha que bacana também aqui, ó. Acho que aqui já tá nascendo filhotes. Deixa eu aproveitar também que fora de contexto do vídeo. Mas vamos ver se tem mesmo filhotinhos aqui, ó. Esses branquinhos aqui pra reproduzir são show de bola. Galera, pensa nos bichinhos que reproduzem bem. Ah, que bacana. Já tem três filhotes, ó. Três filhotinhos, ainda tem mais dois ovinhos ali. Olha lá, papinho cheio. Esse casalzinho aqui cria super bem. Já estão aí, ó, na terceira ninhada deles. Aqui, ó. Show de bola, deixa eu colocar ali. Então, galera. Primeira coisa aqui, ó. Normal, tá? Já separamos mais três aqui, ó. Pela grade, aquele casalzinho que eu falei pra vocês. Os três filhotes vermelhos aí, ó. E o filhotinho, que é do casalzinho Agatha, que foi aquela femeia que pulou os dias e depois botou de novo. Foi o que eu falei pra vocês, ó. O filhote dela é aquele ali, tá pra dar a minha idade mais ou menos desses vermelhinhos aqui. E também os filhotes desse casal aqui, ó. Então, como nasceu com diferença de tamanho, eu passei os ágatas pra cá e os vermelhos pra lá. Os ágatas separei hoje, como vocês podem observar aí, ó. Acabei de separar. Olha aqui, ó. Esse aqui acabou de sair no ninho. Olha lá, a agachazinha também acabou de sair no ninho. Tem mais dois ali no ninho ainda. Então, show de bola, galera. As coisas aqui estão indo até que bem dentro da medida do possível, né? Então, lembrando, canarinhos ali, ó, vermelhos e mosaques, se você tá dando cantaxantina pra eles desde antes do ninho, vai nascer laranja mesmo. Depois que ele faz a muda de três meses, aquela famosa muda de ninho, aí os filhotes vão ficar da cor certa. Eu tô olhando aqui pra ver se já nasceu aqui. Aqui ainda não. Olha só que bacana, galera. Ó, que lindinho dela aí, ó. Cheio de alvinho, ó. Casalzinho branco também. Topzera total. Pois bem, galera, mas eu queria mostrar pra vocês. Esse casalzinho aqui, ó. Olha a situação que estão esses filhotes aqui, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Olha o que a fêmea fez com esses espanholinhas aqui, ó. Numa bobeada só que eu dei, ela detonou os bichinhos. Olha lá. Tá vendo? Pô, Cleitão, mas e aí, Cleitão? Galera, aqui como não é frio, não bate vento à noite e tal, os filhotes estão super saudáveis, olha lá. Eu só precisei dar um jeito de separar eles pela grade aí, porque eles já se adaptaram bem rápido fora da grade. Engraçado é que na outra postura, como vocês se lembram, essa aqui é a fêmea que cuidou dos quatro filhotes de vermelho, tá? Ela cuidou dos quatro filhotinhos de vermelho. Eu fiquei meio que na dúvida se ela ia tratar bem dessa. Fiquei na dúvida não, pra falar a verdade. Fiquei confiante que ela ia tratar bem, porque dos filhotes de vermelho ela não arrancou uma pena, galera. Por isso que eu falo pra vocês que às vezes de uma criação pra outra, pode ser que mude. Porque olha só, da outra ninhada lá, ela não tirou uma pena dos filhotes vermelhos. Dessa vez, olha só como é que ela deixou esses dois filhotinhos aqui, ó. Nossa, o Paçoca hoje ele tá tentado, viu, gente? E aí, olha como é que ela deixou esses dois filhotinhos dessa vez, ó. Paçoca, vem cá, cara. Fiquei quieto. O que foi, cara? O que é isso? Meu, você tá atrapalhando a gente aqui. Vamos gravar o vídeo aqui. Então, galera, olha só como é que ela deixou aqui. Olha a cara sem vergonha aqui, ó. Fiquei quieto, rapaz. Tem que deixar a gente gravar o vídeo. Então, aí o que que acontece, galera? Dessa vez, ela simplesmente sapecou os filhotes e foi de um dia pro outro. Olha lá a barriga daquele ali, ó. Ele tá totalmente pelado, olha lá. Totalmente detonado o filhotinho ali, ó. Mas aí, como eu disse pra vocês, eles estão saudáveis. Mas ela não chegou a machucar eles. Tem que ver se quando você vai tirar... É... Elas arrancam tanto as penas que chega a machucar os filhotes. Aquele ali ainda ficou com um pouquinho da cauda ali, ó. Meio que ensanguentado. Como vocês podem observar, ó. Viram ali, ó. Ficou com um pouquinho da cauda meio que ensanguentado. O outro ainda até que não. Só que ela detonou mesmo. Pô, Cleitão, mas e agora? Preciso passar remédio, Cleitão. Meu canário tá igual. Vai morrer. Preciso colocar lâmpada pra clarear ele. Galera, não, ó. Do jeito que ele tá aí, as penas vão crescer normalmente. Daqui uma semana, duas no máximo, eles já vão estar empenadinhos novamente. O importante é eles estarem se alimentando bem, tá? E os pais estão atratando eles aí pela grade. A fêmea provavelmente já vai entrar em um novo ciclo de postura. E as coisas vão funcionar bem novamente. Agora só tem que ficar esperto, porque agora que eu percebi que ela detona mesmo as penas deles aqui, eu vou ter que ficar bem mais atento aí a partir da próxima postura. Olha, eu tirei as coisas ali, ó. E ela já tá ali, ó. Querendo fazer ninho de novo, tá vendo, ó? Agora eu preciso trocar esse ninho. Vou colocar um outro ninho limpo pra ela aí. E provavelmente ela já vai querer iniciar uma nova postura. Os pais vão continuar tratando eles aqui, ó, pela grade ainda. E talvez até antes de eu separar, vocês já vão ver que os cartuchinhos de pena já vão ter começado a crescer novamente nesses danadinhos aí, ó. Ficaram horríveis, meu Deus do céu! Pensa nos bichinhos que ficou feio, pelado desse jeito aí. Mas faz parte, galera. É aquilo que eu falo pra vocês. Nem sempre a gente pode ficar mostrando pra vocês só as coisas boas que acontecem no Canario. Às vezes acontecem uns contratempos também. E é importante mostrar pra vocês, até pra vocês ficarem tranquilos, caso isso venha a acontecer aí no criatório de vocês. Beleza? Tão saudáveis? Só tão feio que parecendo um cão chupando manga. Mas vão ficar show de bola, lindões, muito em breve. E vocês vão poder ver aqui no canal. E pra isso, tem que estar inscrito no canal. Já conferiu se tá inscrito aí? Se não tá inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Tá, Cleitão? Eu tô inscrito sim. Confere lá, galera. Porque o YouTube tá de brincadeira com a minha cara. Beleza? Então tamo junto, família. Não esquece de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Arroba TomGeraCoise lá no Insta. CleitãoGerações no Face. Número do WhatsApp tá aí embaixo pra quem quer participar das nossas brincadeiras. Hoje acho que a Dora Paz vai soltar uma outra lá. Do casal de vermelho. Então corre, não perde tempo. O número tá aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Tamo junto, família. Fiquem todos na paz. Um forte abraço. Cleitão, até o próximo e falou.